O mercado brasileiro está em plena expansão no sentido de desenvolvimento, de busca por desenvolvedores, o mercado tem uma busca muito grande por programadores e desenvolvedores e existe uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais preparados e qualificados para isso. Então a Apple entendeu isso e junto com a gente conseguimos desenvolver um plano de trabalho para que a gente consiga formar programadores e desenvolvedores preparados na linguagem Swift para a programação para o ambiente Apple mesmo. O projeto já acontece em diversos países e agora chega no Brasil. A primeira unidade por toda a tradição, toda a história que a universidade tem na área de comunicação. É uma escola tradicional que sempre colocou profissionais de primeira linha no mercado e a gente atrasou para essa região aqui do Grande ABC para poder desenvolver os primeiros passos dessa trajetória aqui no Brasil. Ainda com vagas abertas, as aulas vão acontecer no segundo andar do edifício Delta no laboratório 258. Nós temos algumas formas de trabalho com relação a isso. Então nós vamos ter aqui disponibilizado para alguns alunos da metodista algumas bolsas de estudo. Então nós estamos até entendendo qual que é a quantidade de bolsas que nós vamos disponibilizar 100% gratuitas, bolsas integrais. Em relação a valores de alunos, a gente pensa em trabalhar com algo em torno a partir de R$ 349 por mês de mensalidade. Depende do curso, quão avançado o curso é, qual é a velocidade que o nosso aluno vai querer aprender e desenvolver para que a gente consiga encontrar um plano ideal para que a gente consiga atender toda a comunidade aqui de São Bernardo e do estado de São Paulo em Sistos. Obrigado.